Canção Natalícia, de Abílio Barreto 1. Dentro da alma tem um poema, cujo tema teu Natal me veio dar, e assim tudo neste dia, com poesia, do teu nome vem falar. 2. Lá no céu desde a matina, voz divina, julgo ouvir falar de ti, cá na terra tudo canta, tudo encanta, tudo vibra, tudo ri. 3. Também quero nesta lira que suspira, dedilhate uma canção, de mil flores, de mil ninhos, com carinhos, enfeitate o coração. 4. Ouvi brisas pressurosas, frescas rosas, flores todas da manhã, vou dizer-vos a verdade, sem vaidade, minha flor é mais louçã. 5. Que feliz a primavera que te dera, tal encanto, minha flor, tua alma é sedoso ninho, de carinho, nesse ninho vive o amor. www.poeteiro.com